Há seis meses que ouvimos os mesmos discursos, a mesma argumentação política, a argumentação jurídica também e a ausência de defesa consistente por parte da presidente Dilma. O placar tende a repetir o que já tivemos quando dá admissibilidade do projeto, do processo, é o cansaço. O senhor está contando que o presidente Renan votaria a favor do impeachment, porque ele se posicionou como imparcial durante todo o processo. Mas como agora é o veredito, eu acho que na condição de presidente da casa, dado a importância do tema e sobretudo o fator de estabilidade que o voto dele trará para o país, eu acho que seria importante que ele pudesse se posicionar e se somar os outros senadores com o seu voto, que será, repito, um fator de estabilidade para o país. E esses seis dias, a gente vai caminhar amanhã para o sexto dia de processo de sessão aqui nessa terceira fase. Como é que o senhor avalia esses seis dias de sessão? Eu sou advogado e nunca vi um processo onde a defesa tenha tido tanto espaço para manifestar o seu ponto de vista. Não tenho precedentes em tantas oportunidades. Na sessão, quando a presidente Dilma esteve presente, ela falou o tempo que quis, o que desejou, mas infelizmente não se defendeu. Ela veio fazer um discurso político para repetir a balela do golpe. Ela poderia até dizer que poderia considerar injusta a punição, mas golpe jamais. Não há golpe com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal dentro da Constituição. Ela poderia dizer, como já aconteceu com tantas outras pessoas, dizer, ó, fui vítua de uma injustiça. De um golpe não. É forçar muita barra. Mas o Senado vai cumprir o seu papel, vai respeitar a lei, vai observar o ditame constitucional, fará justiça e vai punir a presidente Dilma pelos graves crimes que ela cometeu. O direito de defesa foi garantido, então? Mais do que garantido. Acho que o direito de defesa foi exercido com uma expansão tão ampla, tão grande, que é como eu disse, eu sou advogado de formação e nunca vi um processo tão intenso de defesa como este. E aí Obrigado.